Você que ainda está em dúvida no Semi Novo que vai comprar, dá uma passadinha aqui no Autoswap Linha Verde. Olha só a estrutura! São 23 conceituadas lojas, mais de mil ofertas para você escolher à vontade. Tem despachante, corretora de seguros, lanchonete, está tudo de bom. Você vai gostar de comprar um Semi Novo aqui. E de qualidade ainda, com preço baixo, como esse Clio 2007, motor 1.6, flex completo. Todas as revisões feitas em concessionária. E olha o preço, de R$ 24,200 você paga R$ 22.900. Financia do jeito que você quiser. Mais informações pelo telefone 346-563. Aproveita! Você que procura um carro esportivo, olha que maravilhoso esse Golf. Modelo 2012, é o Sportline, claro, muito completo, tem ar digital, banco especial da marca. Está lindo! Vem conferir por R$ 48.900. Mais informações, 346-5625 ou então através do site que é autoshoplinhaverde.com.br. Mas vem pra cá que eu tenho certeza que você vai fechar um excelente negócio no Autoshop Linha Verde.